Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai falar sobre uma novidade que pode surgir este ano em 2023 ou em 2024. O governo Lula estuda criar uma plataforma de streaming gratuito para a população. Nesse vídeo eu vou te explicar tudinho sobre isso e antes do vídeo começar, é importante você saber que a gente não está fazendo nenhum tipo de propaganda política, nem defendendo nenhum lado, nem defendendo ou criticando outro lado. É importante você saber disso, que aqui a gente só trata sobre notícias do seu interesse e streaming. Eu sei que é do seu interesse, a gente fala muito aqui no canal. Bom, vamos lá. Pra gente poder entender desde a época de transição do governo em 2022, agora pra 2023, quando o novo governo assumiu, quando o governo Lula assumiu a presidência da república, havia um projeto, uma proposta nesta transição, que seria a inserção de um streaming gratuito para a população. Esse streaming funcionaria da seguinte forma. Haveria recursos captados através de uma dotação orçamentária para que produtores independentes e locais fizessem séries, filmes e documentários que produzissem conteúdo audiovisual para ser lançado nesta plataforma. Esta plataforma, por sua vez, seria disponibilizada para o público geral. Nós, vocês, todos nós. Através da Smart TV, do celular, de site. Como se fosse uma plataforma de streaming, como por exemplo a Netflix, a Amazon, só que uma plataforma do governo, onde não haveria cobrança de mensalidade para nenhum dos usuários. Essa proposta, ela tramitou durante a transição e agora ela está na pasta da Secretaria da Cultura, no Ministério da Cultura. É bom entender que se trata de um projeto, se trata de uma proposta. Por isso, em 2023, ela ainda não deve sair do papel. Mas para 2024, o que tem de borbulhinho interno, e a gente deixou aqui na descrição um link de uma matéria que fala sobre isso, é que em 2024, sim, vai ocorrer a estreia desse streaming que vai ser disponibilizado pelo governo federal através do Ministério da Cultura. É interessante a gente saber também que tipo de produção vai estar neste catálogo, vai estar nesse serviço de streaming. A princípio, como a gente falou, seriam produções locais. Produções, por exemplo, de produtoras ou de criadores de conteúdo que têm pouco orçamento e que teriam a ajuda do governo. Em outras situações, já foi discutido que filmes, séries e documentários que tivessem algum investimento do governo através da Ancine, por exemplo, poderiam entrar neste catálogo através de uma contrapartida. Vamos supor, um filme nacional, de bastante repercussão, entra no cinema nacional, ele está em cartaz, e ele tem recursos oriundos do governo federal. O que aconteceria? Depois de ele sair do cinema, ele iria para essa plataforma gratuita do governo. E aí valeria muito a pena, porque a gente teria conteúdo de grandes produtoras do cinema nacional. Além de fomentar, logicamente, o pequeno produtor de conteúdo, essas pequenas produtoras que a gente sabe que têm espalhadas pelo Brasil aos montes. Então é interessante a gente entender que as propostas, elas caminham para esses dois lados. Uma para fomentar a produção local e a produção de pequenos produtores de conteúdo e outra para uma contrapartida de grandes séries, filmes e documentários produzidos pelos cineastas brasileiros aqui no território nacional, que teriam uma contrapartida, quando recebem recurso público, de disponibilizar o seu conteúdo nessa plataforma. Uma terceira via que foi discutida e que está sendo formulada é que o streaming do governo federal, através dessa produção de conteúdo, poderia vender conteúdo para gigantes do streaming, como Netflix e Amazon. E aí seria uma contrapartida ainda maior para os cofres públicos. Porque o que acontece? Se o governo investe em uma obra, essa obra tem repercussão, ela tem valia, tem valor, e aí sim o governo, como um sócio dessa obra, passaria parte dos direitos para gigantes do streaming, como a gente falou anteriormente, Netflix, Amazon Star Plus e outras por aí. Então é interessante a gente entender esses próximos passos e também entender quem vai ser responsável. Vai ser o Ministério da Cultura, logicamente, mas também a TV Brasil, que é uma TV estatal do nosso governo, que vem caminhando junto com todos os outros governos. No governo anterior do presidente Bolsonaro também foi assim. Ela que vai ser responsável, na maioria dos casos, por gerir essa plataforma. Aliás, é ideia do governo Lula que a TV Brasil se torne um canal de maior repercussão. e até se espelharam, por exemplo, na BBC inglesa para que esse canal da TV Brasil seja um canal de notícias do governo, mas também de interesse público e não só um canal de propaganda e merchandising do governo. Perfeito? Eu espero que você tenha gostado dessa notícia. Lembrando que eu deixei o link aqui na descrição para você opinar, logicamente, aqui nos comentários e se aprofundar mais no assunto. Se você gostou, não se esqueça do like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Nos siga também na rede social vizinha, no arroba Aprendemos Juntos 22, lá na rede social das fotos. Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu!